Olá, sejam bem-vindos ao canal Curiosidades e Fatos. É um prazer ter você aqui conosco. Você está preparado para explorar a escuridão? Hoje, embarcaremos em uma jornada pelo desconhecido. Iremos explorar os lugares mais misteriosos e assombrados do Brasil. De norte a sul e de leste a oeste, o nosso país está repleto de lendas e histórias arrepiantes que dão frio na espinha. Iremos explorar os lugares que carregam consigo anos de histórias macabras e lendas que foram passadas de geração em geração. É hora de desvendar os segredos por trás dos lugares mais assombrados do nosso país. Nossa primeira parada nos levará a um dos locais mais temidos e assombrados do Brasil. Mas antes de seguirmos adiante, convido você a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aproveita também e já deixe o seu like no vídeo. Antes mesmo de ser construído, o local onde o prédio seria erguido foi palco de um crime chocante, que ficou conhecido como o crime do poço. Em 1948, um químico chamado Paulo matou sua mãe e suas duas irmãs e escondeu os cadáveres no poço que ele mesmo cavou. Durante as investigações, Paulo se trancou no banheiro e cometeu suicídio. Essa é uma das histórias macabras envolvendo o local onde seria construído o edifício Joelma. Em 1974, no já existente edifício Joelma, ocorreu um curto-circuito que resultou num incêndio de grandes proporções. 187 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Quase 50 anos após a tragédia, são muitos os relatos e casos misteriosos que ocorreram no local. Uma dessas histórias é de uma perita que participou da perícia do caso. Ela conta que tirou fotos dos cadáveres e de vários objetos do prédio. Porém, ao revelá-las, muitas fotos apareceram vazias, sem nenhuma imagem. Outro relato envolveu dois estudantes que foram autorizados a acessar o primeiro andar do edifício Joelma. O funcionário que os atendeu passou a acompanhá-los pelas câmeras. E nas imagens, ele percebeu que havia uma terceira pessoa, uma espécie de sombra, que acompanhava os jovens. Esse homem relata que, na hora em que os estudantes entraram no elevador, a mesma sombra escura segurava a porta para eles. Talvez o relato mais assustador seja das 13 almas. Durante o incêndio, 13 pessoas foram mortas dentro do elevador quando tentavam fugir das chamas. Até hoje, esses corpos nunca foram identificados. No cemitério onde os 13 corpos foram enterrados, os colveiros e muitas pessoas que visitam o local relatam que ouvem gritos de socorro e pedidos de ajuda vindos do túmulo. Alguns dizem que, quando colocam um copo de água em cima do túmulo, a gritaria passa. Além dessas histórias, existem muitas outras histórias de pessoas que visitam o Joelma dizendo que conseguem escutar gritos, pedidos de ajuda, vindo dos corredores e elevadores do prédio. Localizado na cidade de São Paulo, foi um dos primeiros arranha-céus do país, construído entre 1922 e 1929. Ao longo dos anos, acumulou várias histórias sobrenaturais. Dentre elas, está a aparição de Giuseppe Martinelli, o construtor do edifício. Diz a lenda que seu fantasma é visto nos corredores do edifício. Moradores e funcionários relatam o avistamento de um homem de terno vagando pelo prédio. Outra história envolve um fantasma que habita o 14º andar. Moradores relatam ouvir passos, portas batendo e outros sons inexplicáveis nos corredores. Outros afirmam terem visto sombras demoníacas e sentido uma presença assustadora no local. Uma das lendas mais antigas envolvendo Martinelli é sobre o espírito de uma lavadeira que morreu durante a construção do edifício. Segundo a história, o seu fantasma continua habitando no edifício. Moradores e funcionários afirmam que as máquinas de lavar ligam e desligam sozinhas durante a noite. Localizado no bairro do Flamengo, atualmente funciona como um centro cultural, mas que no passado foi o lado da família Fernandes. O casal morreu atropelado na década de 30, diante de sua filha de apenas 10 anos. Depois do acidente, a menina ficou aos cuidados do advogado da família, que a manteve presa na torre do castelo, até que ela decidiu tirar sua própria vida se jogando lá de cima. Desde então, ela volta para assombrar o lugar em busca de vingança. Muitas pessoas afirmam ouvirem vozes, choro de criança e barulhos vindos da construção. Era um antigo presídio localizado em Curitiba, no Paraná. O local foi construído em meados do século XIX e, até o seu fechamento, acumulou várias histórias e relatos sobrenaturais. Vários detentos e guardas do local relatavam que ouviam passos, gritos, luzes misteriosas que apareciam dentro do presídio durante a noite. Uma das histórias mais difundidas era de um palhaço que assombrava os detentos que cometeram crimes de estupro e violência sexual contra as mulheres. E o mais assustador disso é que, na década de 70, um homem que atacava mulheres com uma serra elétrica e vestido de palhaço cumpriu pena no presídio, até a sua morte. É uma mina de ouro localizada na cidade de Mariana, em Minas Gerais. É uma das maiores minas abertas à visitação turística do mundo. Em 1936, mais de 15 operários morreram afogados durante uma enchente subterrânea ocorrida nos túneis. Os guias turísticos afirmam que existem fantasmas vagando pelos túneis. Barulhos de serras e correntes são ouvidos com frequência. Muitos visitantes também relatam terem visto luzes piscando, vozes, sussurros e objetos que se movem sozinhos. Muitos acreditam que esses fenômenos são causados pelos espíritos dos trabalhadores que se afogaram na enchente. Em 2009, as câmeras de segurança do local registrou vultos estranhos pelos corredores da cela de um detento, condenado por assassinar várias mulheres. Afirma-se que os espíritos dessas mulheres passaram a vagar pelo presídio e a atormentar os detentos, que relataram que durante a noite é comum ouvir gritos, choros, vozes enraivecidas pelos corredores e até mesmo dentro das celas. A angústia e pavor desse presídio é tão grande que muitos presos acabam tirando a própria vida por não suportar as manifestações sobrenaturais que ocorrem ali. O comandante do presídio declarou na época que, de fato, o local era assombrado. Após explorarmos esses locais, você realmente acredita que eles são assombrados ou são apenas lendas urbanas e histórias falsas? Independente de sua crença, as histórias desses lugares são fascinantes e os mistérios que as envolvem são inegáveis. A crença em atividades paranormais varia de pessoa para pessoa. Muitos só acreditam vendo. Será que você teria coragem de passar uma noite em um desses locais? Talvez você possa descobrir por si só se há algum fundo de verdade nessas histórias ou são apenas invenções? Uma coisa é certa. Uma noite em um desses locais proporcionaria uma experiência única e uma dose enorme de adrenalina. Você encararia? Nós vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal. Forte abraço e até a próxima!